O Ministério da Defesa da Rússia publicou imagens de um de seus drones de inteligência e reconhecimento Inahodits, auxiliando em uma operação na qual um posto de comando do batalhão ucraniano Aydar acabou sendo destruído no território da República de Danetsk. O batalhão ucraniano em questão é conhecido por ideias neonazistas e acusado de violência contra civis. Legenda Adriana Zanotto